Se o tabuense fez promessa à liga não pode confirmar, mas a verdade é que para este quarto classificado não há muito a temer no jogo com o último, o Vila Nova do Ceira. Há cerca de um mês este campo foi interditado pelo árbitro e talvez por isso o homem do apito seja motivo de conversa entre os adeptos. Pronto, começámos a perder jogos e nunca mais recuperámos. Tentámos depois a meia da época, me dá treinador e com alguns esforços, recuperámos, mas depois tivemos castigos, detrás de castigos. Foi talvez a única pessoa do clube que se calhar ainda não foi castigado, não é? Não, também já fui castigado. Também já fui castigado este ano 15 dias e 15 euros. O jogo começa de amarelo e preto joga o Vila Nova do Ceira e de verde e amarelo o tabuense. Entretanto, convém explicar que dos seis atletas castigados do Vila Nova do Ceira, cinco são defesas e isso vai explicar o jogo de hoje. A equipa da casa começa com um garra, Almeida corre para a baliza do Vila Nova do Ceira, mas Ricardo aparece e estraga a jogada ao tabuense. Pouco depois, o primeiro golo do tabuense, marcado por Nito. Na assistência, a memória do jogo de há um mês atrás ainda está fresca. Salvado, o guarda-redes titular do Vila Nova do Ceira foi castigado por um mês sem saber porquê. Foi um jogo onde houve problemas, realmente com o Nogueira do Cravo. Houve problemas, pronto, com outros jogadores, foram expulsões e com o árbitro mesmo, mas que nada foi comigo. E os castigos não se ficaram pelo guarda-redes. Aquele senhor ali, do outro lado, é o treinador da equipa e está fora. Mas um dos problemas da equipa do Vila Nova do Ceira, dizem os especialistas, é na finalização. Ah, precisava de um homem ali com sangue frio para matar a baliza, precisava de um homem aqui no meio campo para dar força ao meio campo e precisava de um homem em condições também para dar força à defesa. Para confirmar a tese, aí está Bruno Cardoso a chutar para Nuno Ventura, que marca de cabeça o segundo golo do tabuense. E João Luís não perde tempo e marca o terceiro golo da equipa visitante. Luís, o guarda-redes da casa, nem quer acreditar. Chega o intervalo. No balneário da equipa da casa, ambiente de confiança, o treinador usa a tática do estímulo positivo. A única diferençazinha que não está a faltar, em termos de disputa, pá, pá, tem igual. Se criarmos situações, mandarmos bolos a posto, pá, se eu estou sozinho com o guarda-redes, a gente não consegue ter a bola da baliza. Só que não está a faltar isso, é? O resto, pá, estamos a produzir bem, pá. 45 minutos depois, o porco continua a assar e não há falta de dirigentes à volta do espeto. Mas está mais interessado aqui na carne do que no jogo? Ah, sim, eu estou a ver duas coisas. Os árbitros e os nossos governantes, pá, que não olham para nós e somos vítimas, somos a cara do Estado, ouímos, sentimos no corpo aquilo que as pessoas sentem na bolsa, porque o que tem são ministérios das finanças. A grande parte dos funcionários públicos tem sobre si uma alvarda muito grande, transporta um carrego muito grande e não é... Quando se critica aos funcionários públicos, acho que não é... Então, quem é que os portugueses preferem? Os árbitros ou os funcionários públicos? Ah, eu prefiro os funcionários públicos. Ó, bar, bar, rubi, bar, ô, bar, já tens amarelo. De regresso à segunda parte, Oscar, treinador do Vila Nova do Ceira, sabe bem ao que pode levar um amarelo. O que ele não sabe é o que levou o árbitro da há quatro jornadas atrás castigar um simples apaziguador. Houve aqui uma situação complicada com o árbitro e já o jogo já tinha terminado e eu fui uma das pessoas que até fui tentar acalmar uma situação e fui desado pelo árbitro numa situação dessas. Sabe explicar-me porquê que o treinador foi castigado? Não faço a mínima ideia. Eu nesse jogo não estava, estava castigado também. Sobe, sobe, segura, João! Vai, pressiona, começa a pressionar. Isso! Já ganhou, Bruno! Mas o protagonista da tarde chama-se José Pedro Laranjeira. É estudante de Engenharia Mecânica em Coimbra e árbitro. Ao que parece, não fez muitos amigos entre os adeptos. É honestas coisas. O árbitro tem que ser o tipo que perceba mais de futebol que os próprios jogadores. Para avisar os jogadores que estão a perceber mal e que estão a jogar mal. Porque ali há uma falta e que ele chega ao pé do jogador antes de lhe mortar. O cartão amarelo, ele diz, é o meu amigo. Não é assim que se entra à bola. Para a próxima, quando entrar, já sabe que eu aplico-lhe o cartão amarelo. Nós estamos muito prejudicados por as arbitragens que nos aparecem aqui. Hoje também. Hoje também. Tem sido sempre. E vamos em último lugar. Podemos agradecer as arbitragens que aparecem. A controlar as movimentações, perto do carro da equipa de arbitragem, está o soldado Catarina. Estou a achar assim um bocadinho... um bocado bagarosos. Porque podiam já ter metido mais golos do que não meteram. E não deixarem estar a fazer aquilo que estão a fazer, que para mim é assim um bocadinho... Não pode explicar isso por outras palavras. Um bocadinho triste, porque eu tenho aí um filho. Ele é... Ele joga em posição, lembra-se. Ele... Agora até... É o segundo árbitro... Mas junto... É o segundo árbitro. Depois de um quarto golo que não registramos e a já poucos minutos no final, Coimbra consegue escapar ao guarda-redes Luís e faz assim o quinto golo do Taboense. No final, os adeptos não podiam ouvir falar no homem do apito. Isso era uma bocada que deviam levar na mona. Não gostou do árbitro? Eu não gosto de homens, ainda por menos da maneira que eles estão a fazer. O trabalho. Não, não estou a dizer... Não, não, não. Isso é uma atralha que anda para aí. A garota se põe para arbitrar. Não é homens. É homens, já o que tenho a dizer, mas nada. Que mandem para aqui árbitros, em condições, não mandem para aqui garotos. O senhor é a única pessoa aqui neste campo que teve direito a uma cadeira. É por alguma razão especial? Infelizmente. Não, então. Infelizmente. Está a ver? Olha, a mim ninguém me ofereceu nem uma cadeirinha. Pois não, graças a Deus que você tem boas pernas, se tivesse eu. Eu também estava cansada. Cansada de quê? De estar em pé. Ai, olha, meu Deus. Se eu tivesse a sua idade era capaz de ir para cima de uma árvore de mais 100 metros. Trepava as árvores na minha idade. Oh, era como um gato. Trepava tudo. Sim, trepava tudo. Tudo. Tudo o quê? O que aparecesse. Vocês vão falar com o árvore, porque é que lhe faça alguma pergunta? Claro, já me pega um árvore, uma pergunta, mas eu não. Mas eu não sei o que é que lhe faça. Eu? Que aprenda a arbitrar e que seja honesto uns com os outros. Firme na sua conduta, Catarina continua de serviço até abandonar o campo, sempre a controlar as viaturas. Mas acha que uma mulher polícia intimida mais do que um homem? Se calhar as pessoas respeitam mais uma mulher do que um homem. Outro dia passei na via, na autoestrada, na portagem, e lá o senhor que está a receber a portagem disse, isto o mundo não tarda nada, é governado por mulheres. Viu que aquilo é só mulheres a passar, a conduzir. O senhor Francisco Santos manda dizer para o senhor árbitro aprender a arbitrar. Está bem, eu vou tentar. O que é que acha disto? Eu vou tentar. Mas agora tem que mudar o recado pelo senhor Francisco Santos. Que ainda anda a praticar. Mais uma jornada na Liga dos Últimos, enquanto o tabuense se despede feliz com a vitória, o Vila Nova do Ceira festeja mais uma tarde de futuro.